Voltamos! Gente, que coisa linda foi essa matéria com o Denny no bloco passado. Você perdeu? Relaxa! Todas as nossas matérias e programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. Vai, acessa youtube.com.br moima, batira oficial, facebook.com.br programas cheias de assuntos ou então lá no meu Instagram, moima, batira. Agora, fala a verdade. Existem várias palavras surgindo a cada dia. E nem parece português, né? É o que a gente chama de interneteis. Gírias que circulam muito nas redes sociais e que cada vez mais estão presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, você já trolou alguém? E se eu te chamasse agora pra gente fazer um snap, você faria? E fala a verdade, já mandou nudes? Se eu falasse pra você shippar algum casal, você shipparia? Não entendeu nada? Relaxa! Vamos ver se a galera nas ruas está antenada com esse novo interneteis. E quem sabe a gente não descobre alguns desses significados. Roda aí! Você sabe o que são snaps? Snaps? Não, não sei. Não tomo muito a par desses. O senhor sabe o que é bugado? Não sei. Não? Não. Agora me fale a senhora. Sabe o que são nudes? Não. Não? Nunca mandou nudes? Não. Bugado, não. Não sei. E o senhor já trolou alguém? Como é? É. Você sabe o que são nudes? Sei, muito. Já mandou nudes? Já. Chega a chupir. Vamos embora! Trollar é uma gíria da internet que significa zoar, chatear, tirar sarro. Nudes são fotos sensuais enviadas pelo celular. Não. Nunca? Nunca. E se eu te chamasse agora pra gente fazer um snap? Você ia fazer um snap comigo? Aí sim. Sim? Aí gente, ele vai fazer um snap comigo. Vou aqui fazer um snap. Você usa internet? Uso. Então você vai saber. Sabe o que significa trollar? Sei. Trollar uma pessoa que não tá ouvindo. Ai, meu Deus. É, pegou pra fazer uma pegadinha. Você já fez? Já, muitas vezes. E se eu te chamasse agora, eu e você, pra gente fazer um snap? Você iria? Eu acho que não. Ai, eu tô sem moral. Com você iria sim. Com você. Com você. Ia mesmo. Ia, 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 ia. Snap eu não sei o que é. Ele não quer fazer um snap comigo. Bugado? Internet? Bugado não. Bugado não. A palavra bugado não. A senhorita sabe o que significa trollar? Trollar? Saber não. Já trollou alguém? Trollou. Quer dizer, se atropelar? Tipo, tá afim do cara, o filho da mulher e chipano. Não é isso? Não é isso? Será que é? Tá válido. Tá válido. Pra você é linda demais. Já mandou algum nude? Já sei que eu sou isso. O que significa chipar? Pelo meu entendimento, não posso nem falar. Mas já chipou? Já chiquei. Com certeza. E tô querendo de novo. Eu chipo vocês dois. Vocês dois são um casal legal. Eu chipo vocês. Muito obrigado. É um prazer imenso. Eu estou chipado por você. Eu estou sentindo que eles sabem. Você sabe o que significa bugado? Bugado? Exatamente. Ela sabe. Ela sabe? O que significa bugado? Bugado é quando a informação está embaralhada. E aí, curtiu? Semana que vem a gente volta com mais internetês. Mas não descola, porque no próximo bloco tem muita música e muita conversa com a banda Cheiro de Amor. Eu sou Moima Bartira, cheia de assunto. Eu sou Moima Batira. Obrigado.